Estou aqui, meu bebê, estou... Gente, perdão, tá? Pelo sumiço de hoje. Tava produzindo conteúdo pra vocês, então me perdoem. Mas tô aqui, tá? Tá tudo ok comigo, com vocês, chamei, tá tudo ótimo. Espero que sim, viu? Gente, mandando aqui um pouquinho de assunto, eu ainda tô chocada com o caso desse serial killer, gente. Vocês estão sabendo, né? Que ele... Ninguém consegue capturar ele, é tipo uma coisa louca, gente. Não sei se já pegaram, não sei. Eu vou acompanhar aqui e vou botar a foto dele. Gente, é um caso muito bizarro, eu fiquei com medo, não vou mentir pra vocês, eu fiquei com medo antes de dormir. Sei lá, tipo, sou bem louca, paranoica com isso. É, mas é isso. Tomara que a policia já pegue ele e a gente fique logo em paz. Minha gente, minha amiga, é a prova viva que o TikTok dá sim dinheiro, não tá, amiga? Dá sim, eu já ganhei horrores e fiz o saqueoso já, viu? Já tá, já tá na poupança, tá? Não é empresa, a gente tem que ser paga. Tem que ser paga, a gente precisa trabalhar. Gente, pra você que quer ganhar seu dinheiro, ó, você não tá assistindo o vídeo, é só arrastar aqui pra cima, ó. Com o meu link, vocês arrastam pra cima e convidam os amigos, né, amiga? Convidam os amigos a assistir vídeo e fatura, minha gente. Gente, e a pena... Gente, tá aí de casa, ó, você assistindo o vídeo, não é, Miguel, não é mentira, tá? Você assistindo os seus vídeos, você fatura, o seu dinheirinho e você convidando mais gente pra você fatura mais ainda. Então arrasta pra cima e vai ficar. Arrasta. Tá se sentindo a desejo. E aí, perfeito. E aí, por uma boa? Tô, minha filha. E hoje da noite até aqui, ó. Até cinco da manhã. Aproveite, que não tô do dia não, viu? Eu tô do dia hoje, eu vou viajar amanhã. Mas... Como é, né, perfeito? Como é, né, perfeito? Você vai querer me previsar com o meu, ó. Foi perdido. Oi, já vamos começar, mas e aí? Vai, lute. É assim, ficou com cara ontem, tá aqui, esplanando pra todas. Se exibindo. É, não tá se exibindo? É, não tá se exibindo. É? Ah, você é famosa. Não, você já sabe dar uma decisão. Não, eu quero falar de relação do posto. Se o Bob não tiver dinheiro, não adianta. Não, porque o Bob tem... Pra você é? Pra nós, tudo. O que ele tem que ter? O que ele tem que ter? Tem que ser gringo e rico. É que você sempre disse. E branco. Exatamente. As coisas eram sabor pra vocês ainda não se fechando. Depois do primário. Mas você é quem diz, gata. É, você disse que o sorvete tem o boca do caixa. Tem que ser o que, ó. Tem que ser gringo e rico. Tem que ser a boca do caixa. Gente, a Magalena não perde tempo mesmo. Olha, gente, xícaras personalizadas. Certíssima ganhando o ganho. É, foi certíssima. Vai, amiga, fale. Fleta com os caras, né? Quando os caras botam pra pegar, ela corre. É, amiga. É, Dami. É, não, minha senhora. Não é. Ilude, ilude, ilude. Eu que estou iludida. Diz aí. Não. Bora, não. Não, 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 não. Não, eu sou linda. Quando desapega, ela corre. Quando desapega, ela corre. Na mesma proporção. Eu sou o mestre dos magos, gente. Eu sumo quando eu bopo e digo, vamos conhecer o Luciano. Minha gente, olha isso aqui. Olha, bem bandeira do Brasil essa lente aqui, viu, amiga? Olha. Essa aqui, bem natural, assim. Olha essa rosa roxinha, que linda. Essa rosa aqui é perfeita. Gente, já me vejo com essa lente aqui. Olha aqui, olha aqui. Eu quero ver, senhor. Mudando um pouco a pauta, né? Vamos aqui. Sobre as histórias que eu fiz mais cedo com as minhas amigas. Gente, eu não tô... Meu Deus, apareceu um outro cachorrinho aqui do meu lado. Vocês viram? Sobre a história, né? Que eu queria um homem rico, nananã e tudo mais. E a gente não tava... A gente tava ali brincando, tá? Eu não quero um patrocinador. Quero uma pessoa... Uma pessoa abaixa o meu mar. Mas se vier com dinheiro, tá tudo certo também. Que eu não vou me fazer doida, né? Mas, enfim. Uma ópera que eu tô procurando aqui faz horas. Ela é assim. Eu tenho muito medo dela. Elas escutem só. Não é essa não, que eu botei no histórico aqui. Ela é assim. Ela é... Não é essa não, que eu botei no histórico aqui do meu lado.